O pessoal da Globo News mudou de opinião muito rapidamente sobre Luiz Inácio Lula da Silva ser um democrata. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas primeiro nós vamos conhecer o conceito amplo, o conceito geral do que seja a democracia. Não é o conceito que nós idealizamos de democracia, é o conceito do que é a democracia. Que é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo. Os cidadãos são detentores do poder e confiam parte desse poder ao Estado para que ele possa organizar a sociedade. Todas as decisões políticas devem estar em conformidade com o desejo do povo. Esse conceito pode ser encontrado junto a qualquer contêndio constitucional ou a qualquer livro sobre a política no Brasil. Sobre conceitos de política no Brasil. Então isso é democracia, é o poder exercido em nome do povo. E a pergunta é a seguinte, o poder no Brasil atualmente é exercido em nome do povo? Quando foi que de fato esse poder foi exercido em nome do povo? Eu falei no começo que o pessoal da Globo, a Globo News, que é um canal de TV, do sistema Globo de comunicação, TV fechada, eles já consideram que o Lula, o suposto presidente, é um estelionato eleitoral. E o que é o estelionato eleitoral? Recorremos novamente ao conceito técnico do que é o estelionato. Claro que ele coincide exatamente com aquilo que a gente está vendo aqui na realidade. Estelionato eleitoral é conhecido também como giro político. E é um conceito de ciência política utilizado para descrever casos de candidatos que fazem campanha com uma determinada plataforma e ao serem eleitos adotam um programa ideológico, uma postura administrativa que seja completamente contrária aquilo que ele prometeu na campanha eleitoral. E é neste caso que o jornalista Otávio Guedes, do programa Estúdio 1 da Globo News, se posiciona sobre o atual presidente, ao dizer que se trata de um estelionato eleitoral. Ele prometeu fortalecer a democracia, mas está fazendo completamente o contrário. Eu queria convidá-los a ouvir esse posicionamento do jornalista Otávio Guedes, da Globo News. Mas é, eu vou ver um estelionato eleitoral. Que estelionato eleitoral? Porque na eleição de 2022, discutiu-se... Pessoal, vou voltar aqui, tá bom? Estava muito baixo no começo, para que a gente possa ouvir bem direitinho mesmo o que é que diz aí o Otávio Guedes sobre Lula ser um estelionato eleitoral. Vamos lá. Estelionato eleitoral. Por que estelionato eleitoral? Porque na eleição de 2022, discutiu-se muito poucos as propostas. Discutiu-se, basicamente, democracia. E o Lula era o candidato que representava a esperança de redemocratização da normalidade democrática do país. Veja bem, o Lula representa a normalidade democrática do país. Por quê? Porque, segundo aqui o Otávio Guedes, as pessoas fizeram vista grossa para o fato do Lula ser um ladrão. As pessoas sabiam que ele é um ladrão, mas votaram nele porque ele representava a antítese do que era o Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro era um cara antidemocrático, o Lula representava a democracia. Quem representa a democracia no conceito dessas pessoas? Que fizeram vista grossa para toda a gatunagem praticada pelo PT e por Lula? Um cara que expulsou o jornalista, que proibiu profissionais de imprensa de exercerem a sua profissão em seus governos anteriores, que trabalhou para demitir, perseguir ou cancelar profissionais de comunicação. Vou citar aqui um exemplo, já falando sobre esse caso aqui no canal, do Larry Rotter, jornalista do New York Times, que teve o seu passaporte caçado por determinação do Lula e que, com isso, teve que voltar para os Estados Unidos. Ou seja, ele foi expulso do Brasil porque fez uma matéria mostrando que o Lula tinha um gosto acentuado pela cachaça. Então, isso foi o que fez com que o jornalista fosse expulso do Brasil. Então, esse é um cara democrático, que esse pessoal votou. Então, vamos aqui continuar ouvindo o Otávio Guedes. Por conta da democracia. Muita gente não gosta. Por conta da democracia. Acha o PT, é um partido ruim, votou no Lula por conta da democracia. Muita gente que detesta o Lula, PT e esquerda, votou no Lula nessa eleição. Lula é democrata, imagine. Muito parecido com Maduro, alguém que relativizava a democracia. Bolsonaro parecido com Maduro. Veja só, quem recebe Maduro, quem recebe Daniel Ortega, que são ditadores, são pessoas que não têm eleições limpas, justas, honestas nos seus países. A oposição é proibida de disputar eleições. Eles fazem eleições apenas para, supostamente, dar uma aparência de legalidade ao processo, dar uma aparência para poderem dizer para os outros países que estão fazendo a democracia, o que é uma grande mentira. Perseguição à opinião contrária, perseguição a jornais, a jornalistas, fechamento de emissões de rádio e televisão, empastelamento de jornais, coisa do século XVIII, do século XIX. Os opositores têm os seus direitos políticos caçados para não disputarem eleições, exatamente como aconteceu agora com o ex-presidente. Esse é um cara democrata. Quer dizer, o democrata é o Lula, mas o Bolsonaro é o antidemocrata porque ele é que simbolizava o Maduro. Veja só como esse pessoal, o conceito desse pessoal é completamente louco, completamente equivocado. Durante a campanha eleitoral, a maior reclamação do Rulio e do PT foi o que ele chamava de falsa equivalência. Não pode colocar o Lula equivaler a um Bolsonaro. Não, porque é um grande democrata. O Bolsonaro é o bom estado. É um amigo do Maduro, o que é um cara. Você é um democrata. Relatindo ao que é democracia, ele está dando um tapa na cara, por exemplo, de todas as pessoas que reagiram quando o Bolsonaro fez a reunião com os embaixadores e teve a movimentação da sociedade civil em defesa da democracia como um conceito que não é relativo. Quem relativizou a democracia o tempo inteiro foi Bolsonaro. E agora, na retórica, ele se guarda. Bolsonaro relativizou a democracia ao permitir que os jornais o xingassem todos os dias, ao permitir que o Congresso fizesse CPIs que são completamente alheias à realidade, atentatórias à questão dos fatos propriamente ditos, como foi o caso da CPI do circo ou CPI do Covid. Quer dizer, esse era um cara antidemocrático. O Lula, não Lula, é um democrata, é um amigo do Maduro. Então, está aí o conceito que o pessoal da Globo News, através aqui do Otávio Guedes, manifesta sobre o Lula e sobre o Bolsonaro. Bolsonaro, não democrata, Lula, democrata e, na prática, quer dizer, enquanto Bolsonaro governou, não houve perseguição a jornalistas. Enquanto Bolsonaro governou, não houve tentativa de cassação de emissoras, como agora a gente está vendo com a jovem PAN. A jovem PAN está aí, sendo a sua concessão perseguida por procuradores que assinaram a tal carta pela democracia, portanto, são procuradores lulistas. Vamos só fechar aqui para o que disse o Otávio Guedes. Antes das circunstâncias da eleição de 1922, a fala do Lula é um... Um beijo e meu beijo. 2022, exatamente. A fala do Lula é um estelionato eleitoral. Aí o Otávio Guedes, o senador Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro, fez um comentário aqui. Inclusive, há uma postagem da sua rede social, esse trecho, esse recorte da fala do Otávio Guedes. A ficha caiu, mas só agora a Lula sempre foi o candidato de Maduro. Foram os governos petistas que mandaram dinheiro e financiaram essas ditaduras com a construção de portos, de metrôs. Ah, mas na campanha ninguém podia falar disso, era proibido. Sim, de fato, o Tribunal Superior Eleitoral adotou uma providência segundo a qual não podia se criticar o candidato da esquerda, o candidato do PT, o senhor Lula, falando sobre sua relação com as ditaturas latino-americanas e com o envio de recursos do BNDES para essas ditaturas, para financiar obras nesses lugares, enquanto aqui no Brasil nós padecemos de uma carência tremenda de infraestrutura. A campanha era para falar de amor, mesmo que esse amor fosse tão relativo como a democracia de Lula. Lula não é um democrata, sem dúvida nenhuma não é um democrata. Portanto, eu não acredito na tese do estelionato eleitoral. Ele não enganou ninguém. Ele disse na campanha aquilo que os políticos dizem para fazer uma campanha, para passar uma campanha. Mas, na verdade, todos já sabiam, sabíamos, aliás, todos, de quem se tratava esse senhor Lula da Silva. Eu queria tratar também nesse vídeo sobre os nomes de Bolsonaro para 2026, uma vez que agora ele se tornou inelegível por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo senhor Alexandre de Moraes, que fez todas aquelas medidas para o R$ 22 milhões, a multa do PL, julgamento iniciado no dia 22, 22, o número do Jair Bolsonaro. E dizem ainda que não é uma questão política, que não é uma questão partidária, que não é uma questão comandada por partido e pessoal contra o ex-presidente. Os nomes para 2026 são, eu enumerei aqui, quatro nomes de acordo com o que os bastidores estão comentando. Primeiro de tudo, a Michele Bolsonaro, que é a mulher do ex-presidente. Ela poderia, inicialmente, ser candidata a senadora, mas o próprio Jair Bolsonaro já mencionou que ela poderá disputar a eleição presidencial em 2026. E a pergunta é, você votaria num candidato indicado pelo presidente Jair Bolsonaro? Diga aí nos comentários, independente de qual seja o seu espectro político. Eu só peço que você mantenha o respeito em relação às regras da comunidade e também àquilo que nós estamos fazendo aqui, que é trazendo temas para a discussão dos nossos espectadores. O Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, mas ele próprio já está dando sinais e indicações de que pretende deixar isso mesmo para que o Bolsonaro defina e que ele ficaria lá no seu canto, lá em São Paulo, governando em São Paulo, e seria candidato. É uma coisa para se discutir daqui a dois anos e meio, três anos e meio. Quem antecipou isso foi o PT. Quem antecipou isso foi a esquerda. Quem antecipou isso foi essa decisão estapafúrdia do Tribunal Superior Eleitoral. O Flávio Bolsonaro seria uma outra indicação. Ele pode, Bolsonaro, não estar exercendo mandato eletivo. Ele, candidato, tem irmãos que são mandatários, como o Eduardo Bolsonaro, na Câmara, e o irmão dele, o Carlos Bolsonaro, lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Mas, como todos são mandatários, qualquer um deles poderia ser candidato à presidência da República. Mas o nome que está mais próximo desse propósito, desse objetivo do ex-presidente, seria o do seu filho, Flávio Bolsonaro. E nós temos ainda o ex-ministro Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil, uma pessoa da absoluta e restrita confiança do Bolsonaro ao longo do seu mandato e ao longo do período em que esteve ali na Casa Civil, e que diz, até agora, se manter na oposição à Lula, tem feito críticas à Lula, embora em oportunidades anteriores, o seu partido e ele próprio tenha se coligado ao PT e tenha conseguido a eleição em face dessa coligação duas vezes para o Senado. Agora ele se coloca frontalmente a favor de Bolsonaro contra o espectro ideológico da esquerda, Lula e do PT. E poderia ser indicado, sim, candidato a presidente da República. São especulações. Claro, ainda tem muito tempo para se discutir isso. O presidente vai fazer uma caravana pelo Brasil para se aproximar mais das pessoas, visitar os estados, as principais cidades. Vai tratar sobre a eleição municipal para tentar fazer com que o PN eleja pelo menos mil prefeitos municipais das eleições de 2024 e também vai ter uma agenda internacional muito extensa com líderes políticos da direita que serão agendados através do seu filho Eduardo Bolsonaro. Então, pessoal, é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu comentário e verifique a sua inscrição aqui no nosso canal, tá bom? Então, Tony Rodrigues, além da notícia.